Esse aqui é do que? Do basquetinho hoje, né? Basquetinho aqui. Basquetinho hoje. Basquetinho hoje, vamos dar. Basquetinho hoje. Basquetinho hoje. Ô Dani! Ô Dani! Basquetinho hoje. Basquetinho hoje. Vamos dar. Barrica no balcão. E aí, gente? Tudo bom? Melecinha? Essa melecinha é super confortável, colorida. Pode botar com qualquer roupa que você vai estar arrasando. Ó, pra você que esqueceu de pedir amor, paz, alegria, beita pra já entrar o ano. No verão, arco-íris. É bom que ele é pra todo gênero, entendeu? Não precisa nem ter gênero se não quiser. A gente tem todos os tamanhos de pele. Mas esse é só pra meninas não. É pra todo mundo. Olha, você pode usar ele também pra passear com o seu unicórnio. Leva ele pra dar um rolezinho. Você já bota a sua melissa colorida pra sair combinando. Isso aqui é super acolchoado. Parece que você tá nas nuvens. Sem contar que dá vontade de morder, né, gente? Esse cheiro. Esse cheiro. Essas cores. Melissa é aquela coisa que você não consegue jogar fora nem a caixa. Você bota ela ali e ela já faz o quê? Um bom ar, entendeu? Sim, aguarda ela pro carnaval. Porque o carnaval isso aqui dá com tudo, com todas as fantasias. Principalmente você gosta de sair de unicórnio, cheia de purpurina, essas coisas e tal. Tá good vibration, colorida, cara. Tem pra pular todos os bloquinhos no centro. Super fashion. Anti-Bad Vibes, Tio. So I love when you fall, I'm infected. Nike, Air Force. Isso aqui é do basquetinho, né? Tá ligado, né? Já mete caras três aqui, ó. Isso aqui, ó. Tu gurizada, cidade grande, que não sabe nada. Cola de crocodilo e uma Nike crocodilo. Porque a Nike não mata animais. Isso aqui é inspirado no basquete, mas evoluiu agora no tênis level. Fazer o seu grafite, ó, pintar as coisas, se camuflar na selva, dar uma choca de Udandi. Você, jovem jornalista, que quer trabalhar no Globo Repórter, fazer aquelas matérias na Amazônia, esse é o tênis perfeito, que você fica completamente camuflado. A onça não vai te atacar, o jacaré do papo amarelo também não. Parece que tem verniz, tem verniz de tanto que brilha, com ar sol. Toda essa parte aqui, você tá vendo que é branca, ela faz um amortecimento. Que tá presente nas nossas vidas, no nosso dia a dia, que é muito importante pra gente. Pisar macio, pisar confortável. Vinte e cinco anos com problema no menisco, não, tem que pisar macio, tem que pisar certo, vai usar aqueles ratos velhos lá, tem os duros com o negócio de pé. Um abraço pro Sérgio Chapelein aí, esse é o tênis pra você apresentar o seu Globo Repórter na selva aí. Sérgio Chapelein, te amo, nessa sexta, no Barriga do Balcão. É de mentira, de negar o meu desejo. Estelinha, não se chama de estela não. Porque você tem uma intimidade com o negócio, estelinha. O consumidor da estela tem uma intimidade muito grande com o produto, né? Você não vê ninguém falando, moço, me dá uma estela do ar, por favor. Aí, parceiro, dessa que é a estelinha, estalanda de gelada. Estelinha, que você chama de estrelinha também, que é estrela, que significa estrela. E o paladar, e o aroma, o corpo leve desta cerveja, por favor, Beatriz, faça a degustação, explique para nossos queridos consumidores. Melhor lúpulo do mundo, tá? Melhor cevada do mundo. Não, eu tenho uma coisa importante pra falar com vocês aqui, sério. Fala por então. Tu sabia, Sal, que essa cervejinha aqui bonita, sabe quanto tempo ela existe, amor? Cara, ela existe é um bocado de tempo. Aqui, ó, ela existe. Sabe quem tomava essa cerveja? Desde 1366. É uma cerveja medieval, né? Quem tomava? Prosperidade. Esse é o novo Maneiro, agora que a gente já está em 2018, tá? Ó, feliz pentacampeonato, pentacampeonato, pentacampeonato do Brasil. Êêêê, feliz Copa do Mundo! Já jogou carta alguma vez? Sim. Então, esse é um baralho normal, tem 52 cartas diferentes. Vou misturar pra que não tenha uma ordem certa. Você vai tirar uma delas pra mim e mostrar pra câmera, tá? A que você quiser. Mostra pra eles, não deixa eu ver. Pronto? Pronto. Presta, vou colocar ela no meio das outras. A ideia é perder e tentar achar. Só que todo mágico pede a pessoa pra tirar uma carta e descobre. Só que isso é chato. Eu vou fazer uma outra coisa, olha só. A gente vai cortando assim pra perder a ordem das cartas. Agora a ideia é tentar encontrar ela lá no meio, dá uma olhada. Assim, ó, cortando desse jeito. Ó. Qual foi a sua? Ó, deixa eu ver aqui. Vou usar os dois coringas pra tentar achar a sua carta. Os dois coringas. É, mais uma vez, pega o que você quiser aqui. Mostra pra lá, não deixa eu ver. Pronto? Coloca ela aqui em cima pra mim. Essa é a sua? Isso. Essa. Vou colocar no meio das outras, desse jeito, assim. Tá? Agora a ideia é tentar achar também, só que com a ajuda dos dois coringas. Tá? Já a sua carta. Todo mundo acha que mágico controla as cartas. Então a sua carta tá em cima, não? Não. Não. Embaixo? Não. Não. Os dois coringas vão tentar achar a sua. Dá uma olhada, olha só. Assim. Pela primeira vez, qual que foi a sua? Três de balãozinho. Dá uma olhada, olha só. Três de balãozinho.